O usuário se mudou para seu canal 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 Vitor? Fogo. Não, tá tranquilo. Pelo menos aqui eu não tô captando, não. Rapaz, eu tô... Tu voltou pra ficar mais sensível a essa sala? O microfone? Pera aí, que eu tô achando que eu estaria aqui do... Melhorou agora? Melhorou... Papai tá aqui! Tamo joeiro, tamo esplendido! Mandaram um pau no cu da galera que tá chegando aí, temos 213 putos assistindo, isso é uma maravilha, 223 agora... E aí, Pedro Nogueira, um abraço, amigo, Elano Matias, eu sou do... Eu vou mandar um pau no cu da galera nervosa, minha que tá aqui na live, mandaram um pau no cu do Edgar Santos, do Esquecido, do Thiago Henrique, do Daniel Williams, do Gustavo Dantas, do Kaique Natan, do Luciano Ribeiro, do Lucas de Deus, do Heidrich Schroer, do Cristiano Soares, do Thiago Henrique, do Thiago Kruger, do Ayrton Senna, que voltou dos mortos... ...pra dizer que você é um viadão, mandaram um pau no cu do Henrique Silva, do Grey Fox, do Ronald Henrique, do NFRC, do Ângelo Cássio, do Vinícius Islea, do Ives Figueiredo, do Sérgio 35456, do Chipmaster 312, do Moonless Knight... Deixa eu ver mais aqui, amigo, do Elano Matias, do Porco Sujo, do Vinícius Silva, do Paulo Henrique Albino, do Alcides, do Douglas Lopes, do Dev Monte, do Lele 120, do Stevan Gameplay Players... Deixa eu ver aqui, do Ian Braz, do Nicolas Costa, o Nicolas está aqui também, né? Do Anderson Lima, amigo, do Marinho 21-23, do Laxante, do Wesley Dias, do Lucas Lopes, do Porco Sujo, lá de Ferdão Velho, aí dentro, viado... ...manda um pau no Marcelo Reis, o que é que tu quer, velho? O que é que eu quero, amigo? Eu quero dizer que teve uma invasão do Tactical Games, amiga... Obrigado, Tática, o meu filho querido do coração, que é muito radical, ele dá o cu e chupa-pau. Vamos dar um bônus com o do Zezinho Gamer, do Nemless 800, do Christian Lima, mamador, do Márcio Ângelo, do Mauro Pires, do Rodrigo Torres, do Douglas Lopes, do Matheus Chagas, do Eric Alencar, do Pedro Nogueira, do Irocos Plinskin, do Tenente Orivaldo... Deixa eu ver mais a galera que está aqui, está chegando... E aí, amiguinho... E aí, filho, deixa eu ver mais a... Você viu a tag que eu pedi para a galera puxar aí? Por que você não bota aí, seu cu é meu, filho da puta? Vamos dar um pau no cu da Lani Lee, do Cozimento Games, deixa eu ver mais aqui, da Thaís Maciel, a porca suja, a só canela, a miengan do rei, do Luiz Plínio Ferreira, pau no mundo dessa galera, duro com força. Então, amigos, vamos começar aqui a putaria. Estou só esperando... E aí, Vitor? E aí, filho? Eu estou só esperando o PS3 funcionar. E aí, Link? Porque até agora está escaneando... Opa, começou, hein? Na hora certa, hein? E aí, Nubli? Então, amigos, vamos lá, dá o start, bitch. O start, mellow, bitch. Pronto. É lá no Matias de Souza, amigo. Ô, Vitor. Oi, amor. Sobre a questão dos salves, vale dizer aquele... Vale, sim. Aquele novo esquema. Vamos lá, vamos logo já. Então, amigos, é o seguinte, o esquema de salves, para a gente não ficar interrompendo o tempo inteiro a jogatina. E assim, a galera chegando. Ah, mano, salve, salve, o cara fica flodando. Eu vou disponibilizar a cada meia e meia hora, mais ou menos, um momento de salve, tá ligado? Para mandar um pênis para a galera que está aí acompanhando, dar um start no jogo para a gente ver algumas perguntas que estão rolando aí, que eu não pude ver. Então, vamos tentar. Essa aqui é a primeira vez que a gente vai fazer isso agora. Então, vamos ver se a gente vai conseguir manter esse padrão. Então, vamos simbora. A galera está chegando. Vamos melacoiar. Então, todos quietos que daqui a pouco vai começar a cut fucking singer. Domingão, dia do fantástico, dia da putaria e dia do seu popute. No ano de 1191, os cavaleiros europeus da terceira cruzada capturaram a cidade do Acre. E se você acha que o melhor áudio da semana foi o do Temer, é porque você ainda não assistiu essa live. Ó, o Marcos Duares. Aê, filho, muito obrigado. Pau no seu cu. Marcos, faz um apelo aí para like. Calma, está chegando a galera ainda. Está chegando a galera. Relaxa aí. A cut singer agora, a cut singer. A cut singer, tem um tempo certo. Vamos lá. Ó, o Carlos Menezes aí, filho. Obrigado. Ó, o Carlos Menezes aí, filho. 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 O Carlos Menezes, filho. O Carlos Menezes,球. Deixa eu ver se tem a opção de legenda aqui, amigo Se o controle... Ah, agora funcionou O controle não queria funcionar não, podem falar, filhos Agora o jogo tá fluindo Deixa eu ver se tem a opção de legenda aqui Que essa porra não tá querendo legendar não Essa merda não Opti... Optiões Essa parada do salve Você vai ter que avisar de novo depois Galera tá chegando agora Eu vou avisando lá Eu fico... Eu aviso essas paradas Ele continua jogando aí É, daqui a pouco o Mark já rouba o canal também E teve doação aí, amigo É, já mandei o pênis pro Max Pro Carlos Menezes aí também Que acabou de doar o bagulho Vamos ver aqui como é que tá o negócio Como é que tá o som do jogo aí Em relação a voz da galera Tá maravilhoso, amigo Beleza, amiga Deixa eu só pegar o movimento aqui do amor Foda você sair do controle do Xbox 360 Pra jogar pro PS3 É meio estranho, velho Inicialmente, tá ligado? Saudade desse jogo Pô, jogo muito bom, velho Agora seria... Ô, Victor Quando você puder, obviamente Baixa só um pouquinho o som do TS Na hora, só um instantinho Relaxa, relaxa Só no momento certo aí No momento certo? No momento certo? Na hora H No momento certo? Oxe, sim, pô No momento que ele vai dano é viável Porra, a galera não morre não A galera que é imortal Brincadeira, milha e medeiro Nunca na história dessas lives Alguém tem que lavou tanto dinheiro assim Vai tomar no cu E aí, amigo Boa noite E aí Boa noite, amigo Os caras não querem morrer não, amiga Aproveitando que o vídeo tá jogando aí Gostaria de dar uma vez Uma like aí pra vocês Vamos fazer aquele aviso dos likes Amigos O pessoal que tá entrando aí Não esqueça de deixar o like Porque você sabe que é a melhor forma De ajudar o stream E dar aquela moral Para o criador de conteúdo Você sabe que você tá entrando agora E tá do caralho É jogo novo Vocês sabem que é foda Esse jogo é do caralho É quase um clássico aí do PS3 Então não esquece A live vai ser do caralho Você que não fez o seu login Ou entrou e acabou esquecendo Que é normal A gente sabe como é que é A galera entra agitada Querendo ver o imundo imbecil aí Que é foda Não esquece de deixar o seu like, amigo Deixa o seu like Compartilha Se você é novo Se inscreve na zoeira, amigo E compartilha com seus amigos Porque é do caralho É foda Só faltou você dar o cu a mim, viu, Marga? Vai tomar no cu, Marcos Lobos Tem que ter chupo um caralho, viado E vamos dar outra vez aqui, pessoal Para o pessoal que tá entrando aí Que curte levar aquele salve maroto Lembrando O SMzinho Ele vai tirar um tempo Somente para fazer os salves Então de meia e meia hora Aproximadamente Vocês vão ficar à vontade Para pedir aquele salve maroto Enquanto isso Já que não tem aquele momento dos salves Você pode fazer aquelas perguntas pertinentes O pessoal que vai estar olhando o chat Que vai estar lendo as perguntas Ou algum assunto pertinente Que vocês querem colocar em pauta Para gerar aquele debate bacana Fiquem à vontade aí no chat E quando for o momento Não, mas é o certo, porra Silêncio Mas é impossível O bispo nos ensinou Come Vê Silêncio Soon Você vai ser Fez 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 Essa questão dos likes vai ser de meia-meia hora O Victor vai avisar com antecedência Aí vocês falam, salve, salve, salve pra não sei o que Salve pro Arca, salve pra Boba Sapeste Da Boba Serene, vocês vão escolher aí Então é isso, amigos, fiquem cientes E outro aviso Não esqueçam Entrou aqui, curtiu a putaria Vocês que já curtem, vocês que já sabem como é a zoeira das lives Não esquece, deixa o like Se você não fez o seu login, deixa o seu like Compartilha, você sabe que isso ajuda pra caramba A live em tempo real e na divulgação Muito obrigado, amigos, e vamos continuar essa putaria Rapaz, a morte tá Satanizada, meia-meia Ah, tão falando pra você abaixar um pouco o som dos dois É, eu tô percebendo que tá alto pra caralho Que nem eu, não consigo ouvir direito o TS Tá, o som do TS tá muito alto E o som do jogo fica, aí fica muito Estourado Na hora que o Victor For dar os salves, daqui a cada 30 minutos, vai vir uma vinhetinha Hora dos salves E a cueca do Victor é do Simpsons Já nota o quê? Brincadeira, Edson Alves Deu não, vai ver, não Agora deu Eu também não, foda-se Ai, perguntei se você vai continuar trazendo a jogatina do Battlefield 1 Vou, amigo Vou fazer jogatina dele sempre, velho Sempre que der, eu tô rogando Eu tenho que lembrar que vou passar o Jeffen também, velho E aí, amigo E aí, filho E aí, amigo E aí Quer matar a morte, velho? É, megan, a morte é meu peru Tá começando o Dante já, porra Já começou, megan Agora o bagulho tá doido Tá no hard? Tá no hellish No hellish não, tá no inferno, quer dizer Pode ser até cobrado fazer essas divulgações aí Eu deixo ele mamar e ele fica feliz Foda que a morte tá pesada A bicha tá sinistra mesmo, velho A bicha quando bate e tira um HP dá babônica, meu irmão Vou lembrar mais uma vez ao pessoal que tá entrando agora Que tá entrando muita gente Lembrando, vai ter um momento específico para a questão dos salves Não esqueçam Essa questão dos salves vai ser dada aproximadamente de meia e meia hora Então o Victor vai avisar com antecedência quem quiser o salve Aí vocês colocam no chat Aí ele vai parar Dá uma paradinha, não No caso, ele vai continuar jogando E vai só dar os salves pra vocês Enquanto isso, façam as perguntas aí que vocês querem saber Quem tiver aqui no chat e olhando essas paradas vai Vai ler pra vocês e colocar em pauta aí um bom debate E uma bom putaria Um assunto do amor e do Malakai Calma, filho, calma, filho Já se fudeu, Kurosaki Rapaz, eu não sei Vê se é que ele foi lançado em 2010, velho Caralho, velho A morte tira um HP muito alto, viado É, você tá no modo difícil? É, claro Qual é a graça de jogar o bagulho no modo easy? Tem que suar a camisa, meia Não, sim Aí ela vai dar um dono gigantesco O cara vai mais na frente, velho Mas quando o cara tira a camisa, amigo E mostra a tatuagem dele Aquela tatuagem de De nódia de caju Não vai dar pra ninguém Que jogo pra PSP, cara, é foda Como é, viado? Cara, esse jogo pra PSP é muito bom Não, mas pior que tem PSP mesmo, velho Tem? Tem, sim Tem PSP É porque o Klof, ele gosta de julgar as pessoas Corri Meu amigo, tá zoeiro o bagulho, velho Seu cu é meu, Salazar Vou pegar a runa do seu cu agora, viado Filho da puta, ficou enchendo o saco Pega a runa, pega a runa Viado, filho de quenga Pronto, pelo menos a defesa aqui tá funcionando pra caralho, hein Tem que explorar a defesa Tem que parar de ser ganancioso Senão a morte leva o cara Pronto, aqui já Já peguei o esquema já aqui, amigo Pronto, o esquema já foi pego, já, hein Já, mas lá correu no esquema Fica tranquilo que o pai tá zoeiro, hein Olha aí, safado face Obrigado, filho Comprar o seu cu, é melhor Comprar o seu cu, viado Aqui, aqui é tranquilo e deixa Rapaz, hoje Rapaz, hoje choveu em Maceió E o clima tava gostoso, velho Quase que eu não acordo hoje de tarde, meu irmão Puta que pariu Tirei uma soneca Tá chovendo aqui até agora É, mas aí também quando chove, né Não é frio gostoso, não é frio pra arrombar a boca do balão Não, faz frio pra caramba aqui O Alexandre, eu tava reclamando que tava Tava usando o casaco em casa Pronto, agora já foi Porra, vou morrer, velho Posso morrer não, meu Não, tem que ficar bem, tem que ficar do caralho Fudeu, amigo Não vai não, não vai não Sim, meus queridos Vocês assistiram o Alien Covenant, o que é que vocês acharam? Eu não assisti, né Eu não assisti, não Eu não assisti, não Eu boei pra caralho porque eu não assisti Prometeu Sério, velho Uhum Prometeu muito bom Eu tava com a minha mina, velho Você acha que eu não ia deixar de ir, né Pô, assistisse antes É Assistisse outro filme Não, tá perdendo tempo baixando o filme Ah, é, não basta o filme Falou o original boy É, tá tomando suco, então É você, Oxi E aí, Bruno Prometeu e não cumpriu Não, não, Bruno Vai tomar no cu É o quê? Prometeu e não cumpriu Isso é um pau no cu Vamo lá Arroba com a morte Arroba com a morte Meu irmão, se o cara Se o cara tem a moral de matar a morte Quem é que vai querer zoar com esse menino, velho Eu mesmo não Deixava pra lá Eu queria ser amigo Eu queria ser amigo dele Não, não Brincadeira, Leonardo E aí, Nameless E aí, filho, tudo bem? Beleza, filho Boa noite, amigo Boa noite, Bruno É Acho que ele queria a tua bênção Desculpa aí, Bruno É Caralho, velho Até a morte tá pedindo a regra pro cara, meu irmão Vai tomar no cu Caralho Oxi A morte E aí, meu senhor, Trindade O bicho tá pedindo ajuda Caralho Me despediu a regra, filho Opa, a cutscene agora, hein Acho que é agora a cutscene, hein Partilão meio Porra, a A CG do jogo é muito bonita, velho A CG do jogo é muito bonita, velho A Holy não tinha nada a ver com isso Depois de três anos E aí, meu irmão, velho Não, não. 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 não. Não, 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 não. não. Não, 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 não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. 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 não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não Ficou lá na live. E tô perguntando se você vai jogar a DLC do Nioh. Não, eu não pretendo não, velho. Eu comprei na conta lá pra dividir com o Ramone, mas... Faltou 50 centavos. Não, mas eu mudei o endereço, porra, do bagulho e consegui comprar. Deixa eu ver o que tem aqui na frente. Opa, tem um bagulho aqui. O Isaías falou se você assiste Sobrenatural, mano. Não, assiste não, velho. Assistia na época do SBT, tá ligado? Quando o cara de era de madrugada, o cara sem sono, velho. Acordava de... Acordava e falava, pô, eu achei alguma coisa, eu vou pelo menos dormir, né, velho. Opa, cutscene. Passava a ossa também. Hum! Eu vi uma fome que se tornou o mundo da escuridão. Vou punir você, porque você é feio. Cutscene, Vitor. Não, mas é pra você, pra mim não. Cutscene, Vitor. Hehehe. Nossa, eu lembro que deu polêmica pra mim visto. Ai, que nada. O pessoal é uma polêmica do caralho, é com religião e com criança, vai tomar no cu. Agonia do caralho, mimimi da porra, meu irmão. Você matou o pé. Mas eu já tava morto. Mano, eu acho que... É Piratas do Caribe, não? Crítico, crítico de jogo, não tem muita coisa o que fazer, porque olha o ambiente que o cara tá, velho. O cara tá rendendo, você acha que o jogo vai ser... vai ser light, velho? Ô, Vitor, pode falar, né? Pode, pode falar, pode falar, Felipe. O Ascensão, Omega Vídeos, falou o que você achou do novo God of War, o Goal Nórdico. Rapaz, eu tô na expectativa, velho. Eu sou o cara que gosta do God of War, tá ligado? Eu acho massa pra caralho. Então, ele me chamou a atenção por passar em um ambiente diferente, né, velho? E vamos ver o nível de putiça do personagem, como é que vai ser. O Guilherme Fontaine tá perguntando qual o seu cavaleiro do Zodíaco favorito. Favorito, velho. Rapaz, eu acho o Cannon, velho. É o Andrômeda. Não, Andrômeda não. Show, show, né? Show. O show não, Felipe. Ó, e vocês estão... O Felipe, você tá perguntando se vocês assistiram o American Gods, velho. Eu tô pra assistir. Não. Eu tô pra assistir, velho. Eu abaixei, mas eu nasci em... Rapaz, a série Arrow, velho, a série Arrow eu achei ridícula, velho. Sinceramente, velho. Só é legalzinha nos dois primeiros episódios, velho. Não, não é legal, velho. É o tempo todinho. A ilha, a ilha, não sei o que é a ilha. Eita, porra, a ilha. A ilha é a minha pica, velho. Vai matar os caras, cara. Vai bater o crime. A ilha, ele é um cara. The Flash eu não assisti porque já não tem feeling, velho. Não tem... A propaganda dele já não dá aquele filme do cara falar. Pô, o cara assistiu essa merda, velho. Aí o Gustavo Pinheiro falou. Qual o seu filme pornô favorito, velho? É pra ter um pornô favorito, velho. É, não tem um pornô favorito, não, velho. Deixa eu... Vou rolar o diálogo agora, peraí, o diálogo. Mas a série do Flash, ela é boa, velho. Você é sudo, filho de uma puta. Deixa que eu ajudo ele, Victor. Calma aí. Aro, né? O... 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 Claro. O... Agora eu ganhei uma putaria, velho. Pode falar agora? Não. Leandro Thomas. Eu... Eu acho massa que ele respondeu que tem errado. qualidade tá ligado e rola rola nao rola pancada rola doiteira é aquela coisa o porno que a gente vê tem que ser um não convencional né velho que a gente não faz em casa não adianta o cara velha porno de papai e mamãe vai tomar no cu eu faço isso em casa só que a perigua e pulou assim só que no seu caso é papai papai vai tomar no que eu falo que esse viado aqui acho que ele vai ver se ele vai me dar o popô tá não foi embora já ouviu já saiu água ainda não jogou água nem não é nem saiu o jogo cara já explodiu e morreu aí jota seu cuca sua mãe sabe disso qual o de guias nunca assisti nao velho muito bom vitor a porra toda a gente que esse moda a ver como é que tá tá uma merda filho mas agora em justi 2 não pretendo não é vai se fuder que eu mato filho da puta pronta agora sim ó o gig monster já chegou metendo um like aí dentro de você e aí gig monster valeu filho e aí e aí e aí os cartão tão sinistro demais quero ver o que é que vai ter aqui em cima velho se vai ter pelo menos um potinho de amizade o clove eu te quiquei eu te quiquei porque você ficou falando na hora do negócio não 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 acho que é porque minha internet caiu mesmo ainda bem que ela caiu porque eu não ouvi mais ninguém falar rapaz gants é foda velho gants é eu achei o mangá do gants sensacional velho eu li 253 se eu não me engano capítulos em duas noites velho o chão de crispinho falou se você já assistiu o sons of anark eu comecei a assistir velho eu comecei a assistir mas eu não não levei adiante não tá acompanhando um pouco no rio também olha aí olha aí o que a sandra falou ali pô lê aí filho sabe ler não? você tem problema mental? não eu só sei ler em inglês não sei ler em portuguesão ela falou que a vida dela é um consolo caramba faz nessa aqui ela caiu no kick nem fica da pô não pô só pedi pra você ler você botou no comentário de mina então achei que ia ser uma bela oportunidade eu sei que o mangá do bezerk eu sei que o mangá do bezerk é lógico que eu já li amigo eu to esperando agora final do mês agora vai sair né velho falando nisso velho tem data especifica? falando nisso eu vou até ligar no final do mês vou até ligar pra pra ver se eu vou colar grau esse mês ainda é lécter é hoje? hoje não filho quinta-feira eu acho eu vou jogar agora mod short eu não sei se eu faço não o jogo de luta eu prefiro jogar só o tradicional tá ligado? eu tenho 10 anos na faculdade e não foco ainda bem o ratalus que Boku no Hero não é contínuo porque senão tem filler e estraga o anime Boku no Hero é de que mano? é de herói um anime de herói muito bom sobe ela é de herói arrombei a boca do barão é um nego tadinho da menina o Alan Carvalho falou se você acompanha a Shigen aqui no Kyogen eu acompanho velho acompanho sim o Boku no Hero eu vou começar a ler o mangá em breve velho eu acho que eu vou começar pelo anime pra depois migrar pro mangá já que os cara to falando que estão bem fiel velho ô cara de peixe você vai investir no meu peru viado tem um tem um link aqui na descrição pô o link do Apoia-se tem todas as informações lá pra você ficar do caralho e aí ô Vi daqui a pouco eu vou mandar o pênis pra galera fica tranquilo daqui a 10 minutinhos daqui a 10 minutinhos a gente da uma parada pra mandar o o peru pros nervosos ô Frederic Alves Nunes tá querendo saber se você joga RPG o RPG aquele de mesa velho? no costume não ele não especificou eu acho sem deve ser velho aquele naipe do D&D tá ligado? é o Steam Universe perguntou se você já assistiu Preacher não ainda assisti não velho o Nascimento perguntou se você já jogou Until Dawn? não nunca joguei mas eu já eu achei interessante na época do lançamento né aquele estrela do lançamento mas nunca cheguei a jogar não porque na verdade não me interessou depois que saiu né não falar gozar tá vendo velho? eu vi que ele ia falar isso velho eu até falei isso falei não velho eu ia falar velho ai caralho ô Gabriel o o Midoriya ele é assim mesmo no começo do anime velho do mangá também vai demorar muito que ele evolui o mangá também o mangá também sai daí filha da puta o vittoro o Xikito DS perguntou se você vai jogar Mad Max ou não? eu não pretendo jogar Mad Max velho eu assisti o filme é filme muito bom velho eu queria que você jogasse ris betsen por enquanto eu não vou jogar não velho não tenho vontade não O Igor Menezes perguntou qual o jogo que você mais espera ver na E3 desse ano. Rapaz, eu falei mais cedo, é Bloodborne 2 e o Delasho faz 2, véi. Bloodborne. Bloodborne 2. Bloodborne. Bloodborne. Eu perguntei se você não vai investir em um Playstation VR. Rapaz, é muito caro, por hora, porra, não tá dando não. É pesado o investimento no VR, véi. O Caio e o Gabriel falou assim... Evil Dead e a runa, vai tomar no cu, Gabriel, viado. Essa porra dessa runa. Pega a runa! Chego lá, não preciso mais de runa pra usar. Não demorou, acho que nem meia hora com a porra da runa. Aí ela pegou a espada do apocalipse. Ó, conversa, conversa agora, silêncio. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Opa! Vamos lá! Vamos lá! Caramba! Tô querendo ler dois animes né véi, que é um tal de Toriko, dois mangás, perdão. Ele é legendado amigo. Ô Victor, pode falar agora? Deixa eu só até concluir aqui. É um tal de Toriko, não sei se você já... É Tokiro, não lembro. E o Hokuto no Ken véi. O Isaías Jr. perguntou se você jogou Resident Evil 7, mas tem série no canal aí. Tem série, pô. Tem série completa no canal do Resident Evil 7, pô. Resident Evil 7 eu finalizei a Megan. O trailer da Torre Negra nunca nem vi véi. Não vi não, da Torre Negra não. Ah amigo, o Dettleton tá querendo saber dos Battlefields que você jogou, qual é o seu preferido? Do 3. O 3 é o melhor mesmo. Com certeza. Aí, o Diego Ferreira falou se você jogou o The Last Guardian. Não, não me atraiu não véi. Uma grata surpresa. E aí, Tony Stark, fica tranquilo filho. Daqui a pouco o pênis vai entrar em ti. Daqui a 5 minutinhos. Bruno Soares falou que o Torre aqui é muito chato. É? É. 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 O que eu vou roubar? Não sei, vai ser bem depois que ainda tem o Bayonetta na jogada, né? Vai jogar Bayonetta? Vamos ter seis meses de... Vai jogar com uma manção? É, e eu vou tamando a sua mãe, João, viado. Brinca! Tá vindo selvagem. Mega Man. Aí, viado, o Matheus Silva perguntou se você já jogou Asuras Wrath. Não, nunca joguei não, nunca tive nem vontade de jogá-lo, velho. É muito bom, velho. Ué, bom deus caralho. É, eu gostei, velho. Eu gostei, velho. Mas sim, velho. O negócio lá do Dramatical Guard é que... O jogo é muito grande, velho. É só puzzle, velho. Podiam reduzir metade, o jogo pela metade, velho. Eu gostei. Eu gostei do jogo. Mas ele é parado. É quase meio parado. E aí, Douglas Black, seja bem-vindo, amigo. Mas eu gostei do jogo porque eu sou uma boy da Team 1. Qualquer coisa que eu lançar, eu vou gostar. Tá de boa. O Joel Batista falou qual a sua nota pro Resident Evil 7 e pediu um salve pra você. E aí, filho? Daqui a pouco eu mando o pênis pra você. Rapaz, dá uns oito aí, velho. Mas o jogo foi bom, pô. O jogo foi bom. Foi inovador, tá ligado? No... No esquema do... De se fazer o Resident Evil, velho. Eu achei a trama bem legal também. E o jogo é bem envolvente. De um jeitinho sensual. Foi uma grata surpresa. Foi uma grata surpresa. Perguntando se você já leu Silmarino, ouvidos de ouro. Não, nunca li não, velho. Esse vídeo só lê a imagem, meu amigo. O Detonator perguntou qual a sua luta favorita do Naruto. A dele é contra o Pain. Rapaz, a sua luta é a favorita do Naruto, velho. Meu irmão, pior que agora eu não tô lembrando. A luta do Pain foi massa, velho. Eu acho que daram o Jiraiya contra o Pain. O Jiraiya contra o Pain foi bem mais maneiro, velho. Que você viu que o Jiraiya só não arrombou o bloco do balão porque não sabia do segredo dos caras, velho. É, senão não tinha ganhado. Senão o Pain tinha abrido a banda. Isaías, tem vídeo no canal, velho, de Shadow of Modern. É, Shadow of Modern tem algum... Tem dois vídeos e eu fiz alguma... Eu fiz algumas lives também. Mas eu não cheguei a concluir, tá ligado? Deixa eu me ensinar. O Jynny4278 está falando se você vai jogar Mass Effect Andromeda. Mass Effect Andromeda não, velho. Tem alguém batendo aí no microfone, velho. Então sou eu. É, eu sempre pensava que ele fica com zoada, velho. Como é, velho? Você tá jogando no PC agora? Não, filho. Eu jogava no PS3, pô. O Jynny4278 está jogando no PS3, velho. O Jynny4278 está jogando no PC, velho. Ah, valeu. Você é o Jynny4278 está jogando no PS3, velho. Eu pensava que os caras... Esses eu merecia também para o PS4, cara. Rapaz, eu acho que está tendo muito remaster, na verdade, velho. Aê, Douglas Black. Já mandei um... Seja bem-vindo aí, filho. Oh, o Jynny4278 está jogando. Seja bem-vindo, filho. Bom em ti. Então, se eu contaminar esse boss aqui, a gente vai zoeirar, mandar um pênis para a galera aí. Que eu não mandei ainda. O Sérgio Nascimento falou que os gráficos desse jogo é bem podre. Esse jogo é de 2000, pô. Esse jogo é de 2010, velho. É foda, né, mano, esses caras. Esse jogo era muito bem feito no tempo dele. Fale com isso. Até hoje ele é, velho. Até hoje ele é. Até hoje. Pera, se você pensar bem, eu quero dizer que esse jogo é de 2010, cara. Se esse cara misturou o WebEx, esses gráficos vão ir, entendeu? Esse cara deve amar Minecraft, então. Aham. Minecraft vai dizer que é o jogo da vida dele. É porque ele é Hercic Slap. Porra. Apertei o botão errado. O Inel falou, se você já viu o Hellpoint, um game estilo Solso que vai lançar no ano que vem. Não, velho. Hellpoint, não. Eu cheguei a ver, não. Eu tenho um jogo do 2G que eu estou esperando para jogar. É um tal de Death's Gambit, velho. Eu ia falar dele agora, velho. Muito foda. Virtua não está indo para você. Porra, velho. Ô, amigo, você pretende voltar a jogar Fury algum dia? Não. A Sarah, o Gazio, perguntou. Não pretendo não, Sarah. Tê está pedindo filme de terror aí. Pera só, lê comentário de mulher, mano. Poxa, eu li esse agora, filho da puta. É, chocara, porra. É, só que lê comentário de mulher é o Clothemith, porra. E o baiano, o escravoceta do universo. Os álbuns do Blind, qual é o seu preferido? Rapaz, o meu preferido... Não tem o preferido, velho. Tem os que eu gosto pra caralho. Que tocou qualquer música que eu estou ouvindo. Que é o For of the Blind, Botales of Fear, o Imagination for the Other Side. Deixa eu ver mais aqui. O Somewhere Far Beyond. São os que eu mais escuto mesmo do Blind Guard, né, velho? Seus crimes estão envolvidos, né, velho? Rodrigo Godoy perguntou se você já... Você pensa em fazer um jogo Stealth tipo Dishonored? Não, velho. O jogo Stealth eu acho... Eu acho meio chato, velho. Mas o Dishonored, ele não é full Stealth, não, velho. É, não é full Stealth, não. Você pode sair metendo louco também. Mas o foda que o Dishonored nunca chegou a me agradar, na verdade, né, velho? Eu acho da olhinho o tempo que ele se passa. É mesmo, no... Rapaz, o Yago, ele tá paquerando geral, velho. Tô perguntando se você já continuou com o jogo. Tá no seu. Rapaz, eu tentei platinar o Dark Souls, velho. Só que essa merda bugou. Tomar no cu. Peguei todos os itens. Trabalho do caralho na época. Peguei todas as magias. Ficou dizendo que ficou faltando uma magia ainda. Ele quer saber qual, amigo. Tô com ninguém mais aqui de mago. Estou bem acreditado com a sua prevenção. Foda-se. O Jog roubou a magia de você, você não notou. Aí, o Marinho2123 falou. Esse águo tá muito chato, puta merda. Tá mesmo, tá mesmo. Como é tomar no cu, filho da puta? Que é isso? Ei, lá com essa, Lugan. Epa. Essa é a próxima. Foda. Yelano Matias perguntou se você curte Guns N' Roses, Nirvana. Não, ué, curto não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tem aquela música. É uma música ou outra que a gente escuta, mas não... Na real, não curte, não. Cadê meu amiguinho aqui, velho? Os caras tão pedindo o kick no Iago aí, ó. Eita, pô. Fica na minha rola, seu filho da puta. Tem que fazer a votação. Tem que fazer a votação. Tem que fazer a votação, né, velho? Bora aí. Roda. Manda a votação aí, galera. Quando completar 10. Espera aí. Espera aí. Usa o Factor Life pra ver a magia de voz. Não tem essa merda, não. Será que eu tenho, velho? É a wiki do Dark Souls 3, pô. É. Diego Ferreira dos Santos perguntou se você curte Sleep Knot. Não. É, tá ganhando a votação, Vitor. Eita. Ei, Thiago. Se fudeu, Iaga. É. Dá um kick ali, vai. Já dá um kick ali, vai. Já dá um kick ali, vai. Já fechou daí, já. Já fechou daí, já. Nossa. Pronto. Ok. Deixa em uns 5 minutos lá. Bando de filho da puta. A votação tá até agora, velho. Não, chega aí, galera. Para de flodar isso aí, já. Tá bom, tá bom, galera. Ele não é kick, ele quer kick de novo. Fiz de 10, duas caras, velho. Eu não tenho dele lá nele. Fudeu que eu não tenho... Não tenho HP não aqui pra ganhar, não, velho. Magia... Tá difícil, Vitor? Não, difícil não tá. Porque se eu tomar um hit, eu morro, tá ligado? Só tem o jornal do Dante aqui, mas fora isso, não tem mais nada, não. Fica desviar. Aí, Clófi, o Thiago Cormelli falou que você é um homão da porra. Ele é um homo mesmo, um homo grande, né? Morri, velho. Foda, velho. Levei um tapa, morri. Morri. Então, já que eu morri, vou mandar um salve pra galera aí, né, filho? Mandar um pênis pra galera que tá hostil aí. O Marcelo Rosa, ele já jogou Darksiders, mano. Ele fez uma live inteira. E aí, cara. E aí, Lia, porca suja. Então, mandar um pau no cu da galera aí, nervosa. Mandar um pau no cu da Lia, do Fabrício Flames. Mandar um pau no cu aí pro filho do Diogo Ferreira, que tem sete anos e tá acompanhando a putaria. Mandar um pau no cu do Napão, vai tomar no cu. Mandar um pau no cu do Lucas Silva. Beleza, Napão, vou defender a língua dele. Mandar um pau no cu do Lucas Gabriel, do Gustavo Pinheiro, do Daniel Xavier. Dolinho já levou. Mandar um pau no cu do Ozzy, PVP, PVR. Mandar um pau no cu do Forte Kill, do Danilo Lopes. Olha, Clof me mama chorando. Que profundo, velho. Mandar um pau no cu do Rúdson Amorim, seu cu. Mandar um pau no cu do Mila Medeiros, do Lucas Eduardo, do Benru Nunes. Do Igor Pereira Exten, do Bruno Provin, do Victor Malman, do Gustavo Pinheiro, do Henrique Gonçalves, do Falken, do Lucas Gabriel, Danilo Lopes, do Fê, do Marcos Silva, do Saga Gameplay, do Everton Corrêa, do Teco Melli, do Douglas Black. É, não, joguei em fêmea, nunca joguei em fêmea, nunca tive vontade, velho. Do The Cruze Esquimão, 1, 2, 3, que é o Eduardo Loyola, porco sujo, do Hugo Viana, do Lucas Eduardo, novo, do Gustavo Dantas. Tá assistindo algum anime? Não, tava acompanhando o Shinjek no Kyojin, mas... Shinjek, perdão aí. Shinjek. Vé da puta. Sonar o destino, caralho. Mandar um pônico do Isaia Júnior, do Paulo Vilela, do Elton Medeiros, do Gustavo Pinheiro, do Bruno Lima, do... Deixa eu ver mais aqui, amigo da Sandra Soares, do Michel Trindade, do... Gini... Quê? Gini Anal Boss. Olha que nome escrota do caralho. Do Esquilo Mal. Deixa eu ver mais aqui, amigo, galera que não recebeu ainda. Do Elano Matias, Iron Maiden, a banda... É, a banda preferida deles. Aí eu já não sei, não sei de quem é, não, que você tá falando, Elano, perdão. Mandar um pônico do Hugo Viana, do Pandora Zector, do Nameless 800, e do Jester, e do Matheus, amigas. Pode não contar a galera, do Anderson Marques também, que chegou aí. Então, vamos voltar aqui, senão vamos passar o ano inteiro mandando pênis pra galera, amigo. Então, é aquela coisa, hein. Dez horas, tem a segunda leva, de peru pra galera. Quantas horas de live já veio? Chegou, começou às sete e meia, feio, né? Duas horas. Olha, amigo. Quem não gostou, cara? Oxi! Oxi! Oi! 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 Apoio, tentei defender agora na pão e não foi não, véi. Você é burro, véi. É, eu sou burro, né? Eu peço a gente defender e o burro, é que eu apertei o botão errado, perdão. Tenta... Tenta... Eu falei? Eu não falei? Oh, é, parece que eu vou falar. Ah, é, meu amor. É uma nota, meu, véi. É uma nota, meu, véi. É uma nota, meu, véi. Ô, Thiago, como ele tá pedindo pra imitar a Rizalto do Zacariz aí. Oxi! Tem alguém que eu tô dando igual aí. Ô, Vítor, o Douglas falou se você curte Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh é bom, véi. Agora é só a fase... A fase true, né, do Yu-Gi-Oh, que é com... O Yu-Gi-Oh, né, véi? O Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! Rasgou com um pão. O Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! Pô, Felipe, você fala assim, vocês já tiveram que expulsar um patrão do Tez para uma conduta? É normal isso aqui. Já, direto, velho. É, todo dia, porra. Vai, vai, abre a barriga dele. Tamo tentando, filho. Quando é que ele quiser abrir, a gente... Toca pra mim. Toca pro peito, não. Salame, tá afiado, não? Porra. O Napon falou pra você tentar aficar a direção costa da cara dele. Que deve te ajudar mais. Beleza, amigo, beleza. Eu já fiquei num lugar que a língua dele não bate. E já ficou mais joeiro aí. O personagem não apoia, não. Vai tomar no... Você tem um handicap, velho. O cara não leva a sério mesmo. Os caras são tudo criança, velho. Você, Kutiful Metal, Alchemist, Motherhood, porra... É um dos melhores animes que tem, velho. A história é do caralho, as lutas são do caralho. O ódio do personagem é do caralho. Ah, quando o Roy... O ódio? O ódio? O ódio, filho da puta. O ódio é o que o seu namorado usa pra entrar em você. Quando o Roy Mustang fica puto mesmo, velho. Menino. Chega a dar pena, velho, do inimigo dele. Ó, o Gustavo Pedro tá falando assim. Fica no saco dele, que a língua não bate. Vai tomar no mundo, velho. Já jogou Berserker, meu? O Victor Araújo quer saber. O jogo do Musou, já joguei, velho. Achou uma merda. O Saga Gameplay falou se você curte Jojo. É, Bizarre Adventures, não. Nunca cheguei a ver, não, velho. Nunca cheguei a nem ler, nem assistir. Quando tiver tempo, leia, Victor. É bom sim. Vou dar uma lida depois, velho. A galera fala bem pra caralho o tempo todinho o meme daquela porra lá, velho. O que? Do Jojo. Jojo? Do Jojo Suárez? É. Eu joguei, eu zerei o Origins. Se eu não me engano, tem o Arkham City e o Origins aqui no canal, velho. Eu acho que é só o Origins que tem aqui, se eu não me engano, velho. Eu zerei. É, tem o City, o Asylum e o Origins, eu acho. O... O Asylum não joguei, não, velho. Não no canal, não no canal. Eu tô falando no Ingenitor. Os caras tão te xingando, falando assim, assiste Jojo, filha da puta sujo. Perdão, perdão, velho. Desculpa aí, velho. Vou assistir essa porra agora. O Guilherme Putainha tá querendo saber se você já escutou Grave Digger. É claro. Quem é que não conviu... O cara que gosta de metal e não conviu Grave Digger é foda, né? Não conviu não. E aí, o que vai fazer? Você é um merda, sua mulher de uma puta. Eita, pô. O Moba falou se você vai trazer Hollow Knight, que é tipo um Dark Souls muito... Rapaz... É tipo como se fosse em 2D, velho. Eu vou dar uma olhadinha que tem uma galera falando pra caralho dele, velho. Eu tô até me interessando por conta disso, velho. Tava jogando ontem, dói pra caralho. Tô muito bem feito, viu, Victor? Estilo Slam que você jogou, viu? Ah, Slam é bom, velho. Eu curti pra caralho. E aí, Gladiador? É o Fábio, o porco sujo. E aí, Fábio? Como é que tá, filho? Fez live hoje, amigo? Nem acompanhei o YouTube pra deixar o dedo em ti. One Punch Man. Porra, One Punch Man eu acho do caralho, velho. Ele tá com 1.141 likes e 737 pessoas. Isso é maravilha, Mega. É isso aí, ó. Todo lado oposto da cara dele. Caralho, pegou a língua na volta, porra. Vai tomar no cu. Pegou a língua na volta? Caralho, caralho. Maratona aí. Quem curte God of War e uma live de doideira, o canal do Gladiadores aí tá sempre fazendo um maratona de God of War. O Fábio, o Mamador. Ó, Vitor. O Patrick Silva, esse é pra você, ó. É, alguém... Ele perguntou se alguém manja de um headset na faixa de 300 pila. Caralho, velho. Pelo que eu tô ligado, a galera tá falando muito bem dos fones da HyperX, velho. Que é mais ou menos nessa faixa, velho. Mas... Porque é o seguinte, o fone que eu tenho aqui, eu tenho um Astro A50. Eu tive um... O antes dele, fone bom mesmo, eu tive um... Um... Um Triton. Um 720... Um 720+. E é bom pra caralho, velho. Ou seja, mas o Triton é caro e tanto o Astro também, velho. Então, fone na... Na... De preço baixo, velho. Com qualidade boa, só os da HyperX. Eu não sei porque eu não cheguei a... A ter nenhum. Mas eu vejo só pelas críticas do pessoal que fala a respeito dele, tá ligado? Vai lá, vai lá. Quero ver esse filho da puta. É, a língua dele bate de qualquer jeito, esse filho de rapariga. Tem defesa não, Napão. É tudo uma vez só. Bateu, fodeu. Ele pode pular, pô. Vai desviar, eu acho. O cara não é morrer, eu não quero é morrer, cara. Essa boss... Essa boss fight tem morada pra caralho por conta disso, velho. Cadê o life dele? É aquela barrinha lá no canto? Ah, o Elvis Chipuden falou que no canal só tem gameplay de Batman Origin. É, só do Origin mesmo, velho. Perdão aí, porque eu joguei... Joguei em off, velho. O... Night. Isso. Ah, não. É mesmo, pulando dá pra... Dá pra desviar também, eu... De nada. O Dark Place perguntou se você é nordestino ou não. Ele é francês, cara. Eu moro em Maceió, amigo. A demo... Já leu... Já tem uma demo do Hellpoint. Jogabilidade Dark Souls 1. É de sci-fi e horror. Nunca vi esse não, Irineu. Ganhei uma nova relíquia aí, amigo. Deixa eu ver a relíquia que eu ganhei aqui. Essa aqui, deixa eu ver. Então, antes, eu deixo de deflect me comentar que... Não, vou tirar essa merda aqui. Porra. Marcio Ângelo... Torto Beat é muito bom, velho. Torto Beat é... Tem a galera falando bem pra caralho. Pode falar, Renan. Marcio Ângelo perguntou se você já jogou Diablo e qual você prefere. Não, eu só joguei o 3, joguei o 1, né? Eu joguei o 1, só joguei a demo do 1, velho. Não cheguei a jogar outros, não. Pelo fato de... Na época, eu ser tão juvenil e o jogo não me atrair o suficiente. Na época. Hoje em dia, eu me acho merda por não ter jogado o Diablo 2, que a galera fala muito bom. Deixa eu só... Upar o personagem aqui, que eu tô com ponto pra caralho. Marlon, já que você é do Nordeste, você já comeu um cabrito. Não, nunca comi um cabrito, não, velho. Aí é de lei, né? Isso aí é de lei, ó. Não, mas é aqui, amigo. É da galera do interior, velho. Acho mais fácil o cabrito comer ele. Seu c... O que Monster falou isso? Fala, Fibu, já que você é do... Que merda, velho. Já li isso aí, amigo. Tá com delay, Renan? Foi mal. Tá com delay. Tá com delay. Porra, isso aqui tá zoeira, amigo. Depois eu vou comprar isso aqui. Mas primeiro eu vou comprar isso aqui. Vai jogar Destiny 2, o Marcelo Scarsso tá querendo saber. Não, velho. Vou jogar não. Olha pra isso, velho. Ele agora, ele... O Dante agora, ele tá bolado, virado na peste, meu irmão. Curte o álbum do Knights of the Cross, do Grave. Rapaz, de álbum, eu não lembro o nome dos álbuns do... Do Grave Digger não, que faz tempo que eu não ouço, velho. Eu lembro do... Acho que é o... o Excalibur, que tem... Eu não lembro do... O álbum que eu mais escutava é o álbum que tem a música Pendragon, velho. O Magote Qualquer aí perguntou se você curte death metal. Não curte? O death metal é zoeiro demais. Destiny 2 vai ser do caralho, porque eu não curti o jogo. É porque é o seguinte, eu prefiro o jogo de FPS, velho, que seja mais voltado pra... 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 Pra realidade, tá ligado? Tipo assim, sem tirar o Dove Watch, que é um... Que realmente me surpreendeu, foi uma grata surpresa. Mas eu prefiro o do naipo do Battlefield, velho. Você vai pegar, né, ou o Call of Duty lá, ou do... Vou pegar sim, velho. O Call of Duty pretendo pegar, infelizmente vai ser 200 conto, mas... É aquela coisa, né? Fudeu. Você é putinha da Activision. Não, é. A galera que era aqui do... Do... Do TS te ajuda a comprar. É porque é o seguinte, o Game of Duty tem um jogo que não abaixa o preço, velho. Mesmo os antigos, eles são... Caros. São caros pra caralho, velho. As promo... Nem as promoções ajudam, velho. Vai jogar Dead Cell, eu sou o Lauro, eu comprei o jogo, já fiz dois vídeos que vão amanhã, velho. E o jogo tá sensacional, meu irmão. Tony Stark bolado perguntou se você assistiu Black Mirror. Não, velho, nunca assisti, não. Eu nunca tive nem vontade de ver, velho. É uma boa série, viu? Vamos perguntar... Que fez o metal... Olha aí dentro! Ô, Felipe, filho da puta. Eu... Tô perguntando. A banda que me fez curtir metal foi o Sistema Fodal. Eu tava até comentando ontem, velho. Vai tomar no cu, Fábio. Eu tô perguntando ali se você curte X-Video. Não, eu acho... Eu acho meio... Meio paia, velho. Isso daí é pra descer, amigo. Eu sei, amigo. Pensei que lá em cima tem alguma coisa pra gente pegar. Qual o seu boy favorito Dark Souls 3? Rapaz, eu achei o Gael, velho. Qual o seu boy? Ó, o Adriano Rovda... Rovda perguntou se... Se você curte Soundgarden ou Aldo Slave lá. Não, velho. Nenhum dos dois. Mas achou triste a morte do Chris Cornell, né? Rapaz, eu não sabia nem quem ele era, pode ser sério, velho. Tô perguntando. Qual o seu boy favorito? Meu boy não tem boy, não, filho da puta. É qual, filho? É o Excalibur. É esse Excalibur mesmo que eu escutava pra caralho. Tinha um também que era o que tinha a música do... Tunes of Wars, eu não me engano, velho. Opa, cutscene. Olha lá. Olha lá. Isso é o comando do reino? Ele intende a negociação. Cutscene, viado. Cutscene, porra. Eu tenho uma mulher em Florence, Dante. Não. Deixe-me te convidá-lo. Ela foi em amor com Paolo, o jovem jovem do seu velho e do seu irmão deformado. O Walter, eu dancei com uma mulher durante umas meia hora. A gente se beijou tanto nesse mundo que eu tava meio bêbada também, que tava quase caindo eu e ela. E era feia, né? Era não, ela era bonita, só que depois ela não quis contato não. Negrão... Sempre feia, velho. Não sei que era o problema, né? Não sei, velho, mas... As orelhas também. Aí, Semizinho, essa aqui é uma pergunta polêmica do Dark Laser. Ele perguntou o que você acha do feminismo. O feminismo é uma coisa, o feminazismo é outra, né, filho? Então... Feminismo não tá certo, né? Igualdade entre a galera. Já ouviu Trivio? Ô, Fábio, nunca ouvi Trivio não, velho. Assim, eu já ouvi, mas não curti. Perdão. Eu já ouvi, mas não faz o meu naipe, velho. Eu só sei que quando eu fui procurar essa piveta no Facebook, velho, ela tava... Depois de um certo tempo... Era Luciana alguma coisa, velho, se eu não me engano. Isso, diga o nome dela aí. Eu não lembro não, pai. Luciana alguma coisa. Vai procurar a Luciana alguma coisa no Facebook e tente achar. É, vai lá. Luciana alguma coisa. Eu nem adicionei ela, velho. Ela tava buchuda lá, a mulher ficou feia pra caralho, deformada e... Não, amigo. Não, amigo, né? A formatura... Ela tava zoeira, velho. Ou você tinha bebido demais, velho. Não, tava bem ainda. Eu acho o mano lá chato pra caralho, velho. Como foi sua primeira transa, foi com prostituta, velho. Foi uma merda. O que valeu foi a zoeira, tá ligado? Nada disso, Daniel Lopes. O seu cu, viado. Foi com... Não, 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 não. É, tá ligado. Não, não, não. É, vai lá conversa agora, vai lá conversa agora. Espera aí, velho. É a música Rebellion mesmo ou detonator? É, velho. Foi mal, velho. Os clãs são os mestres. Os clãs são os mestres contra o amor. Boa cena aí, velho. Vamos lá. Vamos pra zoeira. Fudeu, ninguém entra aqui não. Ninguém entra, ninguém sai. Tem que fazer a plataforma bater lá pra abrir. Vai tomar no cu. Tem que ir atrás, viu? É, tem que ir atrás. Atrás de quem? Falando que essa primeira transa foi com a mão no joelho. Nada disso, amigo. Com a mão no joelho da tua mãe. Vitor Araújo perguntou se você já assistiu Hellsigning. Tomou uma porrada ali, que bonita. Não, Hellsigning, velho. Fica nem em vista aí. Não seria Hellsing, não? Hellsing, porra. Hellsing mesmo? Meu Deus. Hellsign. Hellsign. Meu Deus. Bota a Signing aí, ô filho da... Deixa a Signing no inferno aí, filho da puta. Boa, ninguém, velho. O cara não sabe ler, é foda, velho. Ah, agora... Agora que eu tô ligado, o item abaixo. Já entendi aqui, é Megan. Teste de nascimento foi God of War. Uma é de 2006 e as cutscenes é demais. Mas as cutscenes desse jogo aqui é do caralho, velho. CG é foda pra caralho. Porra, CG disso aqui, se... Se o anime for desse mesmo naipe aí, velho. Anime é bom, Vitor. Porra, não. Fala que eu não tô num level 5 a putaria, velho. Heiter é foda, né? Os cara ainda tá falando depois e aí joga o Minecraft. Mano, co... Ó, o Thiago Maionese tá saindo aí. Falou que o jogo é foda. Valeu, Thiago. Eu vou comprar esse jogo, velho. Jogaço. O jogo é o problema do mais foda, velho. O Douglas Henrique tá perguntando se você... O Douglas Henrique tá perguntando se você... O Douglas Henrique tá perguntando se você... Então, quero ver se eu acho pra comprar. É só você botar lá. Dantes Inferno, minha califa, que você acha. É. Porque não tem quanto no mercado livre, velho. Tem, não? Dá uma pena. Eu vou ouvir Dantes Inferno, minha califa, velho. Me... O Douglas Henrique tá aí, ele perguntou se... Se você curte Cannibal Corpse. Rapaz, tem coisa que eu até... Tem uma música dele que eu acho maneiro, velho. Rapaz, 30 Reasons Why não... Não me atraiu, não, velho. É um bagulho mais juvenil. Um bagulho de... De Zé Buceta. Não... O Felipe Henrique é o primeiro porre, velho. O Demoba... Falou que se o mundo só tivesse... Minecraft e No Man's Sky. Qual você escolheria? Fudeu. Melhor No Man's Sky. Cara, pelo menos fica andando no espaço. Felipe perguntou como é que foi seu primeiro porre. Carjaça. Rapaz, velho. Foi uma merda, velho. Que... Foi no bloco de carnaval, meu irmão. Pessoal... Enrabaram ele. Não, pô. O foda é que o bloco... Antes do bloco sair... Eu já tava bebo, velho. Tá ligado? Hum... O bloco nem saiu, velho. Aí fudeu. Tá ligado aquelas prévias do Jaraguá, ô, Marco? Sim, claro. Pronto. Foi lá. Aí tava naquela resenha... Meu vídeo tinha passado do mestrado, né? Aí os caras... É! O Jarpe Mestre! Aquela resenha, toda aquela comemoração. Toma uma dose de vodka e vai vodka pra lá e vodka pra cá. Uns quatro caras secaram um litro de vodka puro, velho. Só na dose, né? Pra não dizer que foi puro, tinha duas pitulinhas de Guaraná, tá ligado? Aquelas garrafinhas de criança. Eu só sei que nesse vai, nesse vem, velho. O bloco nem saiu, eu já tava muito doido, velho. Quando o bloco andou uns quentos metros, eu caí. De lá eu fiquei. Com 15 anos de idade, querendo ser zoeiro, meu irmão. Oxi. Eu só lembro que meu pai foi lá me buscar. Eu lá na calçada, deitado, parecendo um imbecil, inútil. Aí ele perguntou pro meu vizinho. Bebeu, velho? Aí ele... Eu bebi não, velho. Não, velho. Bebi não. Aí meu vizinho falou, rapaz, ele bebeu, velho. Bebeu pra caralho. Aí meu pai falou, tô vendo. Bebeu o caralho? Aí o Guilherme falou pra fazer o melhor rolê da sua vida. Melhor rolê? Paz, velho. Rolê. Gale rolê. Tiveram alguns aqui que eu fiz com a galera que foi meio... Foi meio sinistro, velho. No aniversário de uma amiga minha que a gente saiu pra tomar uma. Foi massa pra caralho. Teve lá o da BGS de 2015 que a gente foi lá com o Dodô e o Ramone e os caras. O João tava também. Aquele ali foi loucura demais também, velho. Que moda aí. Bota o pau pra fora. Valeu aí, Massa Graziella. Aí dentro de ti. E do Vitor também. Os Luzarenco, filho da puta. Olha aí, mulher. É perpeca do mal aí. A famosa perpeca do mal é merda. Já comeu Traveco ou malvado qualquer? Nunca comi Traveco não, filho. Tem vontade, entende? Nunca. Ô, Vitor. Por favor. Eu vou me retirar aí. Falou pra vocês. Valeu, filho. Falou, amigo. Um abraço. Um abraço. Rapaz, Bioshock, velho. Eu joguei o 2. Pô, pouca coisa do 2. Acho que duas horas de gameplay. Achei o jogo maneiro. Ai, mas... Na época... Como era juvenil, não me atraia tanto, não. Gostava de jogo mais... Frenético. Tipo um Dead Space da vida. Naquela época eu joguei o Dead Space em um. E, pô, fiquei... Viajando que nem imbecil, velho. Eu não vi quem era, mas o cara perguntou por que imunda azul e não um amarelo ou vermelho. Rapaz, eu tava jogando, mudando as cores. Ai, chegou um certo dia do Natal, tava nessa onda, né? Eu falei, vou ficar azul, vou ficar um Papai Smurf. E aí, de lá, ficou. Bro, Spoiled Child, quer saber? Muito bom trabalho. Hypocrisy. Pô, amigo. Essa banda é do caralho, velho. Hypocrisy é uma das melhores bandas de death metal que... Que existe, velho. Nada disso, Tony Lopes, viado sujo. Dead Space eu tenho aqui, mas não consigo passar a primeira parte. Porra, Luiz Paulo. O jogo é do caralho, viado. Acho que tem que quebrar essas bucetas grandes aí, velho. Tem que roubar essa pepeca maior. O Patrick tá perguntando por que o Jorge e o Bruno não participam das lives. Rapaz, o Bruno meio que se desvinculou, né? Do videogame, agora tá com um bagulho de igreja e tal. E tá fazendo as ações dele lá, de beneficentes e tal, que é do caralho. E o Jorge, não sei, o Jorge é viado. Shadow of the Colosso, porra. Eu tenho uma jogatina do Shadow of the Colosso aqui, velho. Só que é muito antiga, né? Era na época que eu gravava de camisa ainda, velho. O jogo é bom demais, velho. O jogo é bom pra caralho, velho. Pois aí, eu quero saber que você cute a banda Ghost. Não, acho Ghost chato pra caralho, velho. Aquela banda que o cara morre e a esposa é uma brincadeira. Vai tomar no cu, Marco. Essa eu entendi, velho. Essa banda que passava na sessão da tarde, né? Filha de uma puta. Que isso, amigo. Eu gostaria de fazer um... Beleza, Rodney. Vou usar assim, fica tranquilo. Eu queria usar um momento aqui porque estamos aí... É um jogo baseado na Divina Comédia de Dante Alighieri. Eu gostaria de falar uma frase que eu olhei aqui na internet, obviamente. Para poder passar pra vocês um pouco dessa profundidade que é a obra de Dante Alighieri. Gostaria de falar em italiano, primeiramente. A frase é a seguinte... Bem pouco ama. Colui-te ancora. Por esprimere a parole quanto a mi. E a tradução é... Muito pouco ama quem com palavras pode expressar. Quanto muito ama. Muito obrigado. É isso aí. Opa! 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 em aula particular, sim. É, pô, tá no último ano, né? Ele tem que aprender alguma coisa. É, pelo menos alguma coisa. Eu só tenho algum problema de leitura em voz alta, velho. Porque eu fico engolindo algumas palavras e... Você engana essa coisa. Ô, Marinho. Oi. O Marinho falou se você faz aula particular igual o Vitor. Não, eu respondi agora pra ele. Não, Marinho. O Vitor falou que vai fazer mais um anti-push, né, Vitor? Não. Rapaz, essa mulher é uma babônica, filha da puta, velho. Ô, Guuviana, que essa vez você já chegou a jogar a série 4 Reve. Não. Reve é muito bom, velho. Eu não, só respondi. Aê, Vitor. O Marcos falou se você curte Burzum. Burzum. Rapaz, tem alguns álbuns do Burzum que eu acho sensacional, velho. Que é o 1 Clickstar e o... e o Fallen, velho. Ele já pegou o Burzum. Meu Deus do céu, velho. Na moral, velho. Eu tô achando que eu vou ter que rir. Falar novamente algum trecho. Não, brincadeira. Mas eu vou fazer isso. Deixa eu procurar outro aqui. O Sérgio Lucimentos falou o seguinte. Sai daí, bunda mole. Cala a boca, Vitor. Sai daí, bunda mole. Vou pra onde então? Pra cara da sua mãe só se for. Ei, escapa. Ô, amigo. Coitado. D'Antonator quer saber quantos anos você tinha quando comeu a puta lá. Quinze anos, velho. Peijou na boca dela. Não. Na boca dela. Rapaz, o negócio foi uma resenha. Ela falou, tem algum CD de música aí que a gente chegou, né? Que tava a galera aqui. Aí eu falei, porra, só... Aí eu fiquei na minha cabeça, porra, só tem CD de metal, velho. Eu digo, porra, tem CD não, velho. Aí ela botou na Jovem Pan, porra. Aí começou lá um Tuts. Aqueles Tuts da madrugada, né? Aí começou a fazer... Ah, vai lá aquele seu beat lá da balada. Começou a fazer o... O Stripe lá muito doido. Fiquei lá gostio. É o... Mas é mal só... Porra que a polícia vem aí, né? Não, Klaus. Não, não. Nossa, Klaus. Porra, viado, fila da puta. Mota essa vagabunda do caralho, velho. Não morre não, pô. Pra ela morrer, ela tem que desgraçar a vida nenhuma. É que nem rapariga mesmo. Ó, o cara de peixe falou, se você vai... Quando fazer sem caça, você vai fazer uma live de fio dental. Não, aí é foda. Oxi, oxi. Os caras tão me confundindo com a mãe dele. Pergunta se você pretende jogar Fatal Frame, Leonardo. Não, não pretendo não, velho. E aí, AP Júnior, viado. Eu vou usar a Cruz, amigo. Vou usar a Cruz. Vou santificar essa vagabunda. Porque é só assim, velho. Vai mandar live ou vai mandar saldo, Victor? Daqui a pouco, amigo. Deixa eu matar essa vagabunda aqui, velho. Porque tá foda. A live já tá aí, rolando. Vai mandar live. Caralho. Porra, Klof, velho. Não, o cara que tá falando ali, vai mandar live. Já tá live. Klof, eu queria morar em Belo Horizonte só pra até agredir, velho. Você fala isso, né? Depois que ganha o boneco, eu fico de olho. É. Fica falando isso e eu ganho outro sorteio de novo, filha da puta. Aí a galera vai querer expulsar você do site. Não, o impeachment vai lá, mano. Aí dentro, Daniel Dias. Porco sujo. O Jean Rafael falou assim, ó. Fala aí, esse vizinho. Obrigado por animar essa noite chata pra caralho. Valeu, filho. Eu quero agradecer a presença aí, Megan. Calma, fica tranquilo. Pega a vagabunda, joga a Cruz pra ela. Que rapariga toda segunda-feira vai pra missa. Tomando pulo, filho da puta. Pronto, tamo zoeiro. Quer que o Luis falou ali que ele retirou a mensagem? É. Eu queria morar em BH só pra ser meu cunhado, filho da puta. Mas eu também queria isso, velho. Oxi. Eu queria ser cunhado do Klof, velho. Tu é doido, irmão do Klof é coxosa pra caralho, velho. Vai se foder, mano. Oxi, tô elogiando. E aí, Boca? E aí, Boca? Vai no poço? Cadê ele? Boca? Fala, filho. E aí, filho? Tá hostil? Porque papai te machucou por dentro? Nada disso, não sei, meu filho. Brincadeira, pô. Quero lhe ajudar. Não, mas é. Boca, ajude ele que ele tá tomando uma coça. Ô, uma coça? Foda-se. Foda-se, tem que se foder mesmo. Tem mais é que se foder mesmo. Rapaz, o cara... O cara dá uma hora esse menino, ele fica assim, tratando assim, velho. Filho da puta, rapaz. É... Eu tava mal empolgado, cheguei mal empolgado. Falei... Ainda falei pra eles ontem aí, cara. Peraí, peraí. Falei pra ele no PS ontem. Sim, fala aí, Boca. Cheguei mal empolgado ontem no TS. Os caras... Puta, o Victor vai fazer live de... De Dantes. Falei, puta, meu. Dantes eu terminei no Hellish umas sete vezes já. Puta, vou ajudar na live amanhã. Vai demorar, hein. Vai ser doideira. Aí o Mark falou, não, verdade, cola lá, do Victor. Falei, é isso aí, meu. Vamo lá, vamo lá. Aí ele falou, viu, não upa ainda não, que você vai fazer cagada. E fez cagada. Tá usando a cruz igual imbecil aí. A hora que chegar no... A hora que chegar no círculo da Varese e nos... E nos treze... Nos treze círculos lá, tá fudido com essa cruzinha de merda dele aí. E aí, e aí, Jamal, viado. Valeu a doação aí, filho. Sim, falando em doação, manda um pênis para a galera aqui, né? A galera que tá sempre hostil. Aí vai ficar... Aí, quando chegar lá, ele vai ficar igual as feminazes da Paulista, pegando crucifix. Becadeira, amigo. Manda o pênis do Islém. O Islém Gonçalves, duro com força. Vitor, quais são os temas das suas camisetas que vão estar à venda? Os baguais merda que eu faço, algumas frases, tá ligado? Imagens e assim vai. E entre outras, né? Camisas variadas também para agregar outros públicos, né? Então, manda o pênis do Paulo Vilela, do Danilo Lopes, porco sujo. Do Guaxinim, do Last Soldier, que é o Jaumar Mamador, porco sujo. Deixa eu ver aqui. O Fabrizio Flames, amigo do Tom Franca, do Devmont, do Dark Place. Deixa eu ver aqui. Mandar um pão no cu por boca. Do Danilo Santana. E para o Iago Uchiha e o Orochi Denzel. Os caras com o nome de Naruto, velho. Caralho. Mandar um pão no cu do canal WZ. Do filho da puta com o nome escroto, que é Iroquois Plinskin. Do Naked Hazel. Você já escutou, mano? Eu acho massa pra caralho, velho. Mandar um pão no cu do Gabriel Koff. Deixa eu ver aqui. Do Rodrigo Martins. Do Gustavo Dantas. Do Saga Gameplay. Do Tactical Games. Eita. De novo. Mandar um pão no cu detonator, porque o Boca é guloso. Mandar um pão no cu do... Deixa eu ver mais aqui. Do Joel Batista. Do Wesley Christopher. Duro com força. Deixa eu ver mais a galera aqui. Do Felipe Munney. Danilo Lopes. Mamador. Do Carlos Cavalheiro, que fez aquela... Que tirou aquela foto do Boca e do Ramone com a mão, né? Teu cu. É o seu cu. Aquela foto ali ficou sensacional, velho. Ah, ficou. Parabéns, amigo. O trabalho de fotografia ficou do caralho, hein? É. Olha aí. O Marco é um ator famoso, hein? O Jamar tá dizendo. Mandar um pão no cu do cara de... Cara de peixe. Deixa eu ver mais aqui. Amigo. Danilo Nascimento. Do Bruno Freitas. SMzinho. Vai vender outros produtos ali de camisa em breve. Primeiro a gente vai se organizar com as camisas, tá ligado? Pra saber como é que funciona. Então, né? E em breve a gente vai expandir o esquema. Aí, Cristiano, pra ajeitar sua coluna do tamanho... Por causa do tamanho dos mamilos. Vai tomar no cu, Cristiano. Viado. Já escutou Necro Goblin Con. Nunca ouvi esse não, Dark Plays. Aí, Dentro de Ti. Deixa eu ver mais aqui. Do Davi Coelho. Do Crostian. Do Daniel Williams. Deixa eu ver mais aqui. A minha ganha. Do Douglas Black Mamador. Do Magote Qualquer. Do Hudson Amorim. Um pão no cu do Caio Santos também. Deixa eu ver mais aqui a galera que tá chegando. A minha ganha. É isso aí, mano. Deixa a tela do Zup lá pra eu ver enquanto você lê aí. Só um pão no cu dessa galera mesmo. Já botei aqui na tela do Zup que eu tô com 4 mil solos pra aumentar. Eu tenho que aumentar os roles também, véi. Vitor vai passar a vender, além das camisetas, o popote. Fala aí, Frank. Ó. Doaram 10 contos pra você, hein, Vitor. Naquele que você não upou lá. Naquele que você não upou. Sobe uma vez ali só. Qual? No role ou no role? Tem uma linha que você não upou. Tem uma linha que você não upou. Ah, sim. Tem três no início do role. Do role. Do role. Sim, já tô vendo aqui. É o grab. É o grab e a... A distância. Não, não, não. Só... Tem um que você não upou. Deixa eu ver. Pera aí, deixa eu ver. É esse mesmo. Esse aí é o primeiro que você tem que upar de todos. Esse aqui é o Death's Reach? É. Sabe por quê? Porque é o seguinte. O Death's Reach, mano, ele é muito importante pra você fazer o grab no ar. Você levanta o inimigo e os inimigos mais fortes, principalmente no círculo da vareza, que os caras tem armor pra caralho. E não adianta. Você vai tentar ficar dando porrada, mas você não vai conseguir, tá ligado? Aí você tem que fazer aquele esqueminha que eu faço e PTK. Sim. Então o que que você vai fazer? Você bate a... Você bate a foice no chão, levanta o inimigo. Aí você dá o grab, joga ele no chão, dá uma porrada e ele vai PTK e vai subir. Aí você dá o grab de novo, vira pro outro lado, joga, aí você fica fazendo isso, mano. Ah, vai fazer isso mesmo. O Vitor? O Vitor é muito fácil, velho. No começo você apanha. Peça pra o Vitor repetir, pra você ver se ele entende. Não, no começo. Aí Vitor deu 10 contos pra você aí, mano. É, eu já mandei o Piru pra ele, o Cristiano, filho da puta. Não, já, já falou. Les Soder também, acho que é a quarta... É o Jaumar, o Jaumar. O Jaumar é aquele cara que tem 200 mil profissões aí, engenheiro, TI. Ó, segura o ataque. Segura o ataque, SMT, pra você ver. A hora depois que você salvar. Segura o ataque, pra você ver. Eu tenho aqui, pô, o esquema dele. Segura o pau aí, Vitor. Segura, segura o ataque. Não é esse ataque, acho que é o outro. É o que faz os bichos subir. Você tá errando, Vitor. É o Triângulo. É o Triângulo. É. Ah, sim! Então, quando você usar esse hit aí, você vai subir um dos caras, tá ligado? Aí o que você vai fazer? Você vai dar o grab, ele vai jogar o bicho no chão, o bicho vai PTK. Você dá mais um hit e dá outro grab. Isso! Entendeu, filhinho? Entendi. Aí você dá outro grab. Principalmente na parte da avareza. No círculo da avareza lá. É o pior. E quando você tiver um mob que é mais forte, tipo aqueles minotauros que é mais chatão, sozinho, também funciona muito bem, velho. Dá pra descer o sarrafo neles também. Só fica tranquilo. Não, mas vai de boa aí. Tá longe já, amigo. Avançou. Eu gostaria de falar sobre os likes também agora. Pega a hora onde há. É... 1.2k. É, amigo. Tá crescendo. Oxe. 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 Opa, ganhou um coração, hein. Ganhou um coração da amizade, hein. Vamos ver ele. Essa foi boa, amigo. Tá crescendo. E é isso, velho. O Cloufi, o Cloufi. Na moral, tá parecendo retardado, velho. É. É. Ué. Terminou aí, amigo? Crianção da pouca. Terminei, Marco. Pode falar. Pô, bacana aqui. Já tem 1.228 likes, amigos. E a galera que ainda não deixou o like. Fica à vontade aí. A galera que é novata, também deixa o like. Gostou do conteúdo aí? Fica à vontade. Se inscreva no canal. Tem muito mais do que essa série aí que tá acontecendo do Dante's Inferno. Muito jogo aí do caralho. O imbecil é assim, burro mesmo. E é engraçado. Putaria mesmo esse caralho. Fica à vontade, amigo. Porque você é um babaca. Então, assim, fique à vontade. Então, se o cara for desenrolado, você dá, né? Filho de uma puta. Não. Deixa o like aí. Gostou, se inscreva. Como eu já falei, o Victor me atrapalhou. Ele sabe que não deve fazer isso. Já já vou quicar ele por causa disso. Então, compartilhe também com os seus amigos que gostam dessa mesma imbecilidade. Né? Dessa retardadice toda. Ele tem problemas mentais. Então, a gente faz de tudo pra dar aquele suporte. Né? Ele tem um peito que tem... Que é maior... O peito dele direito é maior que o esquerdo. Vocês podem ver aí que ele tem essa deficiência. Estão perguntando também como é que faz pra entrar no TS. Já que você tá no embalo, fala aí também. Bom, para entrar no TS, você pode... Você pode entrar... Fica à vontade, Iago. Fá, fala. Não, eu faço as perguntas e o Victor que responde, pô. Ah, pode fazer então, cara. Não, mas eu não tô falando com ele não. Vou fazer pra você. Caralho. É, então... Ai, cara. Bom que faz... Bom que faz pra entrar no TS e ter acesso exclusivo ao grupo do WhatsApp do Spotify. Pô, amigos, para você poder fazer parte do TS, trocar uma ideia com o Victor no WhatsApp e com o pessoal que também participa, você tem aqui o link do Apoia-se. Lá você vai encontrar valores que sejam... Assim... É sério que você pulou no buraco? Puta que pariu, mano. Puta que pariu, mano. Puta que pariu, mano. É muito burro, velho. É muito burro. É muito burro. É muito burro. É muito retardado. Ai, o Poca tá indo muito... Sem querer, viado. Puta que pariu, ele tirou a estátua. Eu falei, caralho, eu vou ficar só vendo o que ele vai fazer. Ele levantou e pulou na porra do buraco. Eu pensei que era pra ir falar, viado. Que pariu, mano. É um portal. É um portal fundo da imaginação, filho. Você pensou que você é pausa com a Narnia, filha da puta? Porra, viado. É... É, megas. É isso aí. O link do Apoia-se que o... O link do Apoia-se o Luiz já colocou aqui. Vocês fiquem à vontade pra ver os valores e o que cabe na carteira, né? Pra ajudar o que vocês puderem. Até o like já é o suficiente. E a gente já tá quase batendo o recorde de likes da... Da penúltima, da última live do Darksides, né? Que foram 1.300 likes. 1.400... Foi 1.350, eu acho. 1.300. Não, foi 1.300. O que mais deu like foi o de 1.300, que foi Darksides. E só faltam 51 likes, né? Pra... Bater esse recorde aí. A galera agradecer, né, Victor? Que tá participando aí, que tá foda, velho. Tá 760 pessoas aí. Aê, Daniel Xavier. Pra você dar pro mendigo. Brincadeira, amigo. Esse mendigo tá ficando caro. Aê, Anderson Queiroz. Seu cu é meu, porco sujo. Vitor, o Nathan perguntou uma parada interessante, velho. Caralho. Por que você vai vender camisa se você não usa? É porque é aquela coisa, amigo. Aqui é calor, velho. Quando você morar no Nordeste, você vai sentir o drama do calor do capiroto. Ô, Vitor, vou dar uma ideia pro seu designer fazer. Uma camiseta inteira branca. Duas bolinhas vermelhinhas. Uma um pouquinho mais baixa que a outra. E nas costas escrito peitoral suado. Só uma bolinha. Parece... O Vitor... O Vitor parece a mulher do Nestor Cerverot. Ali que ela deu uma... O seu... O seu cu. Vitor Cerverot. Pra caralho, velho. Eu... Eu queria falar uma coisa aqui no TS. Não posso? Diga, diga. Aê, Vitor. Fala, filho. Nossa, o mamilo tá quase igual o dela aí, amigo. Aê, dentro de ti. Daqui a pouco saem uns bichinhos de dentro também, amigo. Essa aí é tua mãe de dentro. Aê, o design das camisetas vão ser igual a do David Jones lá? Não. Aí é foda, né, filho? A camiseta que empresta, né? Dá outro hit com o triângulo, Vitor. Depois que você fizer isso. Tranquilo, tranquilo. Dá outro hit com o triângulo. Só pegar o Niper aqui. Tinha só essa vagabunda eu deixar. Fala aí, Mark. Não, era só... Aí é um bom lugar pra você usar aquilo lá. O negócio era D. Eu consegui fazer, né? Porque, menino... Melhor usar a cruz de amor, velho. Não dá não. Vai lá, vai lá. A mulher quando vem é potencializada. Porque aí elas satanizam. Aí elas satanizam pra caralho, tá ligado? O Vitor66 falou o seguinte. É uma merda ter o mesmo nome que esse mundo azul. Tu vai no... Fudeu. E só diz o primeiro nome. E os caras já me confundem com ele. E chamam os negão de 40 centímetros. Vai tomar no cu. Olha aí, olha o seu caralho chegar em casa bêbado. Cu de bêbado no tendão, filho da puta. E olha, sabe um bagulho que é engraçado pra caralho, velho? Eu não sei jogar God of War, mano. Eu morro de vontade de... Eu terminei o 1 e o 2 já, mas... Não igual esses malucos jogam por aí pela internet, não. Pode ser. Porra, velho. Jogou 3 já, né? Não, mano. Então, eu comecei a fazer uma série de... Filha da puta do caralho essa mulher, meu irmão? Eu terminei. É, amigo. Por isso que eu falei pro seu par aquele bagulho lá. Que aí é... Se eu pê essa merda já, mas... Pra acertar essa mulher é um drama de vida do caralho. Mas é... É costume, velho. É costume. Não, filho. Ó, Vitor. Apareceu o Minotauro. Faz nele. E daí elas vão tomar o dano. É, elas vão tomar o dano. Se eu conseguir fazer alguma coisa, porque essa camboa de puta tá foda, meu irmão. Tá parecendo um... Um puteiro aqui. Você tem que dar um grab só e um hit só. Entendeu? Ah, Marcelo Antônio se perguntou se a live tá acabando. Daqui a pouco, amiga. Temos aí quase 3 horas de live, né, Vitor? Cravo seta do caralho. Ô, Vitor. Só pra finalizar eu... Eu... Eu queria fazer... Eu queria falar... Eu queria falar... Uma frase interessante. Pera aí. Rapidão, Martins. Rapidão. Rapidão. Você viu o que você fez aí, Vitor? Você deu grab. Agora você dá... Isso. Agora você dá outro grab. Isso, meu menino. É isso aí, meu menino. Deixa que o Paesina passei. Vai tomar no cu, Boca. Bate pro Boca, tá meio alterado, velho. Boca tá querendo é mamar no meu peru. Nada. Nossa, essa vagabunda também bate pra caralho, né, mano? Bate pra cacete, velho. Respeita teu pai ou... Eu gostaria de ir pra finalizar, não é só essa mesmo. Pra gente terminar a live com um nível cultural bom. Pode falar. Eu gostaria de ler mais uma frase que se enquadra muito bem com o jogo. Valeu, Geomar. Vai sair, fica tranquilo. Pode falar. De Dante Alighieri. Caralho, tem um nego te doando coisa pra porra aí, hein, Vitor? É, amigo. Maravilha, parabéns. Pode falar, pode falar. É bom. É... É assim... Não se pôr a exprimir a parola e passagem del Estado Humano al Divino. Não se pode exprimir com palavras a passagem do Estado Humano al Divino. Muito obrigado. Porra, que pariu, velho. Depois os caras falam, boca tá alterado. É brincadeira, amigo. É brincadeira. O nego tá fumando. Rapaz, se eu fumar um bagulho desse que esses caras fumam, eu entro em coma, amigo. Não, amigo. Mas isso aí não é fumão não, pô. A gente tá falando do preço da obra aqui, pô. Rapaz, que isso? Aqui é a cultura também, pô. Diga aí, mano. É, adivina a comédia, pô. Como eu tava assistindo o filme com a minha filha, eu não vi isso vocês falaram. Mas recomendo pra galera do chat aí também, que quiser, né? Baixar a animação do Dantes também, que é bem da hora. Eu baixei pra assistir, velho. Bem maneiro, hein? Então, galera... Não sei se vocês chegaram a falar aí, mas... Não sei se a galera sabe, mas quando o jogo foi lançado... Também tinha animação, e é da hora. Mas já foi pra mesma história do jogo? A teta furada lá. É, é a história do... É a história do... É a história do game. Ah... É a história do game. Amigos, pra bater o recorde da live de Darkseid, só faltam 6 likes. Você que ainda não deixou seu like, fica à vontade, deixa esse like, dá o like, pega o like, vai... É do caralho essa... Vai, wow! Essa bugada, né, Victor? Porra, isso aqui é do caralho, velho. Falei pra você. Falei pra você que você tem que ter ocupado o bagulho antes. O Toretto Careca tá perguntando se... Vai, ó. A bicha nem se mexe, assim. A bicha nem se mexe. A bicha nem se mexe. Só vai tomando, amigo. Ó, o funk... Funk Anonymous Cat falou que na categoria da X-Video a sua é Small Tic. Ê, brincadeira, filho. Aê, amigo, bateu o recorde de like. Brincadeira, amigo. Maravilha, amigo. 1.314 likes, amigos. Muito obrigado. Fala aí, Clube. Ele deu uma ideia de camiseta ali, que você colocar assim... Sei lá, dá 8 aí. Dá uns 8 aí. É, dá uns 8. Dá uns 8 aí. Aê, filho, ó. Vai resolver a sua vida. Dá uns 8 aí. Vamos fazer uma camiseta, porque ele foi o fio de drama. Tem que ter. Tem que ter o fio de drama, véi. Victor, vou dar uma outra dica para você. Se você não conseguir pegar ela, e você ver que tem muitas, procura defender uns hits também. Dá uns contra-ataques. É, o foda que a defesa eu não lembro muito de defender, véi. Diga um pouco. É... Poder também tenta não gastar muito. Ó, por exemplo. A hora que acumular muito móveis, tá vendo que você já tá com o bagulho cheio, com o berserker lá, ó. Sim. Você vê que tá acumulando, que você tá apanhando, mano. Você senta a charrua nos malucos aí, véi. Fica tranquilo, velho. Não tem medo de usar. Não tem medo de usar que carrega de novo. Rapaz, ela me deu hit and kill, véi. Vai tomar no cu. E aí, Aldo Galdino, filho da puta careca. Joga muito bom, né, Boca? Hã? Joga muito bom, né, velho? Pra caralho, pra caralho. Continuação, infelizmente, né? É, pois é. É, existiam alguns boatos. Numores, né? Numores. Numores. Ia rolar e ia ser o purgatório, né? Porque a obra, ela é dividida em três partes, né? Aham. Mas se tivesse, velho, seria perfeito. Ah, seria do caralho. E tá aí uma oportunidade, velho. É uma oportunidade boa, né, mano? É que a EA tá cadando e andando, né, mano? A visceral também não existe mais, né? Não, não, não. Pariu, velho. Uhum. O Paulo Henrique tá perguntando qual vídeo é esse. O Paulo dá uns oito aí. Rapaz, eu não lembro, velho. Foi a minha foto de uma live, velho. Aê, pro Boca, parem da diga pro imuno. O cara quer ver ele se fudendo. Aê, Boca. Que boba da festa. Eu tô me fudendo aqui também, meu irmão. Rapaz, eu vou ter que me beijar, né? Tô aguentando, não. Foda-se, foda-se. Não se preocupa, não, que a natureza marca o Victor. Aí é foda, velho. É natureza não. É vagabundo a mata mesmo. E aí, Lucas Diniz. Aí dentro de ti, amigo. Olha, lembra-se. A qualquer momento você pode mudar a dificuldade. Apertando... Select. Parei nas opções do canal. A camisa é Who's this guy? Fica tranquilo, velho. Que as ideias, velho, tão fluindo... De uma maneira... Mela bitch. Mela bitch. Cedo, aqui é nordeste, porra. Aê, foda. Aí os caras que são xenofóbicos não vão usar, né, velho? O Thomas, por exemplo. Não, o Thomas é um cuzão, velho. É um cuzão de gente boa. É um cuzão de gente boa. Vamos lá. Se ela ficar dançando na sua frente, dá o grab direto. Dá o grab direto no chão mesmo. Eu vou arrombar a boca do balão, quer nem saber. Eu vou comprar e morrer os otários. Morrer. Morrer. Porra, tem que dar um... Foda-me. Caramba. Esse last soldier aí é rico, né, mano? Porra. Toda hora, velho. Ele tem 200 empregos, amigo. Ele tem enfermeiro, engenheiro. Trabalha em TI. O Jamal é um cara desenrolado. Trabalha as contas. A camiseta tá... A camiseta tá... Tá pra ser confeccionada ainda, depois você vai colocar pra vender ou elas já tão... Não, tá... O método de produção... A gente ainda vai pegar o aprimoramento, né, do bagulho. Pra poder fazer com excelência, né? Tem que ser um negócio de qualidade, né? Não vou vender um bagulho pouco e nem uns de outro aí que tão... Fazer com excelência. Roda aqui pra fazer um bagulho da hora, mano. Tem que ser silk e silk é caro. É silk mesmo, velho. Mas é a silk, né, velho? É o bagulho que dura, né? Hã? Você sabe o que é silk? O método que é o silk screen, filho. Que é da... Tintura na camisa, filho. Tem uma parte de preço de cada blu de velho? Não, ainda não, velho. Ainda é fazer o cálculo do preço... Custo de material com... Preço total, tá ligado? Prédito, custo de envio... Exatamente. A gente não... O negócio é o seguinte, velho. A gente não pode extrapolar em preço por conta do... Do cachorro do frete, né, velho? Não adianta querer ser abusivo. Tem que ser um preço camarada que todo mundo saia bem. Então, amigos. Eu vou deixando a live por aqui que já são dez e meia da noite. Fim de mandar o... O pênis pra galera aqui. Final. Enquanto eu ligo a condicionada, vocês pedem aí o salve. Vai. Live boa, hein? Pô, live dos recordes, amigo. Foi zoeira, amigo. Teve até o Mark citando obra aí. Olha, amigos. Olha, amigos. Mandaram o pau no cu do Henrique Godoy. Duro com força. Do Luciano Ribeiro. Do Natan Duarte. Do Ozzy PVR. Duro com força. Do Cara de Peixe. Deixa eu ver mais aqui, amigo. Do Luciano Ribeiro. Do Lucas de Nídeo. Do Rafael Souza. Do Tominar Constâncio. Do Guilherme Fontainha. Do Chapolin. Do Fábio. Gladiadores X Games. Se quiser um canal de gladiadores lá do God of War. É só entrar dentro do Fábio, que ele é viado. Do Bruno Alberto. Do Manny Rodrigues. Do Felipe Portugal. Do Rodrigo Torres. Do Neves 800. Do Gustavo Dantas. Do Ismael Marques. Do Danilo Santana. Do Gustavo Lopes. Do Iroquois Plinskin. Do Napão. Do Igor Oliveira. Da Larissa Cis, amigo. E pro Johnny, que é viado. Do Fábio Conte. Do Ayrton Senna. Do Gustavo Souza. Do Gustavo Lopes. Do Pedro Vinicius. Do Will Shadows. Do Artif. Do Mauzinho. Do Alisson Cavalho. Do Spoled Shield. Do Luiz Felipe Maravilha Bezerra. Do Bruno Diniz. Do Neves 800. Deixa eu ver mais aqui. Do Patrick Silva. Do Igor Oliveira. Do Ivan Nogueira. Do GM23. Deixa eu ver mais aqui. Do Bruno William também. Do Rock Soldier. Do Isnisak. Duro com Força. Do Felipe C. Mamador. Do Não Edito. Porque Não Tenho. O Percebom. Deixa eu ver. Do Anderson Queiroz Dias. Mamador Sujo. Do Isaías Júnior. Do Joel Batista Lima. Do Felipe Portugal. E o Paulo Nogueira. Essa galera aí é megan. Então meus queridos. Se despeçam. Falou amigo. Falou amigo. Falou amigo. Falou amigo. Falou. Minha primeira live. Desculpa as piadinhas sem graça. Hoje você estava se superando. Você tinha que levar o muro na boca. Filho da puta. Primeira live. Tamo junto nas próximas. É isso aí filho. Seja bem vindo. Seu amigo. É isso aí. Então meus queridos. Gostaria de agradecer a presença de todos. A galera que chegou. Moralizou. Contribuiu com a live. Deu o like. Fez a doação. Se inscreveu no canal. Você que é novo. Seja bem vindo. Você que acha que vale a pena. Apoiar o imundo. Apoiar o trabalho que eu venho fazendo. A galera que vem entretendo todos vocês. Tem o link do apoia-se na descrição. Onde você vai ter direito a participar do TS. E do grupo do WhatsApp. Para trocar a ideia com a galera e tudo mais. Então. É isso aí. Gostaria de agradecer a todos. E pedir desculpa a quem eu não consegui ler o comentário. Porque são muitos comentários passando. Enquanto estou jogando. Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. O que eu não sou. Deixou o Severo. O olho em cima e o olho embaixo. Então aquele velho abraço. Fui. Toma mesmo. Alô amigo. Obrigado. Alô amigo. Alô. Muito bom esse formato de live. Mandar um pau no cu da Marta. Mulher de Minas Gerais aí. Pau no cu do mano de um dado. Vocês se fodeiram que estou nem aí.